Aqui, ó. Toma, a máscara da Brit. Tenho resultado muito pra faturar mais. Nesse mês, eu tô sem comer carne e motempol. Você viu que meu marido também já não tem como comer mais bacalhau, né? Porque ele já tá broxa, então ele já não tá comendo mais nada. Cole ovo orgânico, meia dúzia, só paga 30 reais na minha mão. 30 reais é o quê? Ovo de Páscoa? Ué, minha senhora, é ovo orgânico, entendeu? A galinha é criada livre, sem nenhum tipo de química. Nossa, eu também fui criada livre, sem nenhum tipo de química. Eu não sou cara, aliás, é mesmo até de graça. Senhora, vai querer ou não vai? Não, vou querer não, vou vender. Tá bom? Acabou. Pusada é tu. Olha o ovo orgânico. Lento. Vou comprar. Vai comprar. Tá fazendo o quê? Bom dia, dona Graça. Quanto tempo que eu não vejo a senhora. Então vamos continuar assim. Credo, mãe. Tadinha do meu sugar daddy. Tadinha de mim, tá? Tô trabalhando aqui na escrava, ninguém faz nada pra mim, tá bom? Aliás, preciso de um homem pra pegar lá o saco de adubo na porta. Eu pego. Eu falei um homem. Tá bom, mãe, me desça comigo. Ah, tá gritando. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Pega o saco na porta. Ué, tu sempre gostou de saco na porta? Ô, Brite, deixa de ser nojenta. Fala isso na frente do meu companheiro. Oi, amor. Eu estou falando do adubo. Você sabe o que é adubo? Posta. Tô cara é igual adubo. Ai, mãe, que horror. Eu tô brincando, filha. Essa é a coisa mais linda da mamãe. A partir de hoje, eu vou plantar comida orgânica em casa, hein? Hã? Hã? Parabéns, graça. Parabéns, viu? É, parabéns. Não dá, não. Só tem esse aqui de adubo aqui. E qual é o problema? Produzo no banheiro. Ai, mãe, que nojo. Alimentos orgânicos, além de fazerem bem pra saúde, também preservam a natureza. A natureza que eu tô preocupada é da minha conta bancária, que lá o dinheiro tá enchendo sal, tá vendo? E outra coisa, de antes, de antes, de antes, eu fui comprar uma alface, uma alface que era orgânica, roxa, crespa americana. O preço da alface tá mais cara que uma faceta de porcelana. Ai? Mãe, como é que tu sabe quanto que tá a faceta de porcelana? É o que eu tenho no meu dente. Eu falei, ah, o dente do juízo, eu fiz porcelana, tem um vaso no meu dente na boca. Claro. Pra falar merda? Como é que é, Macaia? Tu tá pensando, tá falando com quem? Com a Karina Balinha de Gude? É? Com a Roberta Pochettão? Ou é com a Jussara D do GT? D do GT? Tá acertando sempre minha casa. Mãe, eu posso saber onde é que a senhora vai fazer essa plantação? Que aqui em casa não tem mais espaço, só aqui na sala. Então vai ser aqui na sala. Ah, nananina não, minha querida. Se fizer aqui na sala, como é que eu vou tá ficando bonita, vou tá ficando maravilhosa? Vai tá reencarnando. Mami, eu também moro nessa casa e eu não vou admitir que a senhora me venha fazer uma plantação aqui na sala. A senhora está plantada na minha casa desde que nasceu. Tu paga tuas contas, putinha. Eu mesmo não. Então cala tua boca. Não fala assim, você também devia fechar a sua boquinha. Porque a senhora é a maior caloteira, tá devendo geral suzando o nome da família. Como é que é, Maicon? A coisa que cê te fazia. Tu tá achando que tu tá falando com quem? Não, mãe, calma aí. Pelo amor de Deus, mãe, isso é muito fake o que tu tá fazendo. Já se olhou no espelho? Galera aqui, eu vou te falar um negócio que eu vou levar pra tua vida, tá? Malandra mesmo é o canguru que já nasceu com a Bolsa Família. Boa, mãe. Agora olha só, calma uma gracinha que eu não tô pra graça mais. Tá bom. Quer comer? Vai ter que trabalhar, tá bom? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu já trabalho carregando passageiro pra longe, brother. É, parece que o dinheiro vai pra longe também, que eu nunca vi. Ô mãe, eu também tô procurando trabalho, sabe? Eu já mostrei o meu currículo, mas pra tanta gente. Só que até agora, assim, nada, sabe? É que você tá mostrando o currículo errado. Eu também tô entregando o currículo em todo lugar. Ninguém me chama. Aí eu te vou até umas coisas na vida que a gente não conseguiu me entender. É. Cadê, qual o problema que tem no meu currículo? A foto 3x4. Pá, quem da foca aqui é no Crozi, né? Olha aqui, gente, na boa, né? Quem é que vai te dar trabalho? O circo. Olha aqui, vambora. Senta aí, senta todo mundo. Todo mundo sentado, senta todo mundo sentado, vai. Sentado, todo mundo sentado, sentado. Olha aqui, ó. A gente vai vender as coisas sim. A gente vai vender as coisas orgânicas. E você vai me ajudar. Porque eu tenho um monte de coisa pra resolver, tá bom? Tenho que resolver o reboco aqui da casa. Eu tenho que resolver a refação do meu pequeno lábio. que depois de 14, ficou um relabel, ficou uma mochechona. Hora de curtir. Com aquelas de biquíni. Quaripá. Quaripá, quaripá, quaripá. Mãe, o que você tá fazendo? Tava falando pra botar ovo. É que eu falei no galinha isso. Eu não sabia, mas não é assim que funciona, não. Olha aqui. A galinha não vai botar ovo só porque a senhora quer, na hora que a senhora quer, tá? Presta atenção, esse pintinho aí, mãe, se é que é uma galinha aqui, eu acho que não. Tá muito novinho, mãe. Pra botar o ovinho. Qual que é o problema? Eu tive vocês tudo, tava novinha. Gente! Qual que é o problema? Pelo amor de Deus, eu tô plantando as coisas, não sei o que vai acontecer. Eu tô fazendo as coisas, não crescem. No ovo, não cresce. Pelo amor de Deus. Mas é claro, você acabou de plantar, você quer que cresça rápido, que é Deus agora? Ô, mãe! Aqui, uma cliente ligou, quer ver a cutiu, quer encomendar uma cesta orgânica. Tá bom, tá bom. Não é pra ficar comendo pão na piscina, não, hein, vaca. Alô? Oi, tudo bom? Não, a gente trabalha com cesta, sim. Não, não, pode vir, sim, pode vir, tem pronta. É meio de 30, é um bom horário. Beijo. Fala, vacacete. Eu tô mandando. Seriamente. Olha aqui, você vendeu uma cesta orgânica, tá? Você não tem nada em casa. E aí, a mulher vai comer o quê? Ela vai comer, eu não sei. Mas eu tenho que vender essa cesta, senão quem não come sou eu, tá bom? A gente precisa dar um jeito. A gente... A gente não, senhora! Cátia, o que eu vou fazer? A senhora que inventou essa senhora aqui se vira pra dar um jeito no ensaio. Se eu virar minha mão na tua cara, quem vai se virar? Não precisa de violência, não. Cátia, o que eu quero fazer a cesta, eu vou lá fazer a cesta. Então, tá bom, bora. Tá bom? Vambora. Já falei que não é pra comer na piscina, vaca. Eu vou falar, hein? Oitado é esse pinto, gente. Calma, filha. Guarda lá, por favor, filha. Tá maluca? Que isso? Eu, hein? Pelo amor de Deus, fazendo as coisas com pintinho. Dá aqui, vem cá. Eu gostei, eu saco de pinto. Para, deixa eu pegar aqui. Não, tá bom. Ai, desculpa. É isso aqui, né? Ai. O que foi, mãe? Eu guardei o pinto no lugar errado. Ai, eu não posso. Ai, eu não posso, Tamião. Ai, gente, fiquei toda pinicada. Olha aqui, é o seguinte, agora a gente vai pegar tudo que for pra comer, tá? A gente vai improvisar a cesta, tá? Não, isso é um absurdo, dona Graça. Preste atenção. A cliente pagou por produtos orgânicos. Orgânicos? Vai gastar uma grana comprando uma coisa e levando outra bem inferior. Bem inferior. Que curioso, né, Júlio César? Porque você gasta uma grana comprando presentes pra Maico e tá levando uma coisa bem inferior à média do brasileiro. Porque eu já vi nu e, ó. Mãe, para! Calma, mãe. Deve estar, então, com um negocinho orgânico aí do teu lado, porque não desenvolveu. Deixa eu ali falar com essa comediante, deixa. Invejosa. Doida pra ter um pinto orgânico tem que se contentar com pinto mecânico, né? Parou, amor! Parou, parou! Parou, parou! Parou, parou, parou! Deve puxar a mão do panela, hein? Calma, amor, calma! Que barra é essa porra de bumerangue? Respira. A bicha agora é castração que tem o dedo. Qual o problema do mecânico? Eu, quando tô na carência, eu uso o mecânico. O eletricista, fisioterapeia. Safada. Não tô achando graça. Olha aqui, também não tô achando graça, tá? Vambora ajudar na cesta antes que a cliente chegue. Vambora. Tá, o que você falou que tinha na cesta? Eu falei que tinha ovo, laranja, couve. Mãe, por amor de Deus, a gente não temo nenhum desses ingredientes aqui em casa! Pobre tem tudo porque ele tem criatividade. Tá bom? Gente, o que ela vai fazer? Eu não sei o que ela vai fazer, mãe. Olha, isso aqui a gente vai coisar. A senhora vai pintar o ovo de codorna de branco? Não, eu não. Ah, bom! Vocês. Olha aqui, eu quero saber o que tu vai fazer com a cor de manteiga que não tem aqui. Ali, aquela folha ali, que eu comprei lá no Mercadão, R$1,99. Ah, isso aqui? É, é. Meu Deus do céu, é de plástico! A cliente pode passar mal se botar esse negócio na boca. Tu vive colocando plástico na boca. A cliente pode passar mal se botar esse negócio na boca.